Vai começar o show das letrinhas e com vocês, Romeu Garcia Lopes. Vamos começar com a primeira letra do dia. Que letra é essa? M. É um M. Um M. Muito bem, Romeu. Vamos misturar. Vamos começar com números também. Que número é esse? Oito. 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 Não quero intervenção da plateia, porque nós estamos gravando. Muito bem. Agora uma outra letra difícil. Que letra é essa? S. É um S. Um S. Próxima letra, próxima letra, próxima letra do jogo é? A. É o quê? E. É a letra E. Vamos com a letra mais difícil. Essa está muito fácil. Essa está muito fácil. Vamos ver que letra é essa. L. Muito bem. Espetacular. Vamos nessa letra. Vamos nessa letra. Que letra é essa? A. R. R. A próxima letra é? A próxima letra é? B. B. A letra B. Muito bem. Uhul. Muito bem. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Essa letra. Difícil. Que letra é essa? D. É um D. Uhul. Ah, não. Vamos misturar. Números. Está muito fácil. Números. Que número é esse? 3. É um 3. É. 3. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Agora vamos a outra letra. Outra letra. Próxima letra. Não. Número. 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 Que número é esse? 4. É um 4. É. Muito bem. Que espetacular. Vamos. Próxima letra. Próxima letra do jogo é a letra. Que letra é essa? Letra. Letra. De quem é isso? É do país? Letra. C. C. Muito bem. Agora uma letra difícil. Está acabando. Está acabando. Que letra é essa? A. F. F. E. Muito bem. Muito bem. Ah, não. Mas agora está muito fácil. Essa letra aí é muito fácil. Muito fácil. Vamos procurar uma letra mais difícil. A letra mais difícil é essa aqui. Que letra é essa? Ó. É um 6. É. Uhul. Parabéns, Romeu. Você é um campeão. Ei.